Portal Forrazão do Madeira Não sei viver mais sem você, me tire dessa solidão Porque você me faz sofrer, machucou meu coração Não sei viver mais sem você, me tire dessa solidão Porque você me faz sofrer, machucou meu coração Volta pra mim, vem me amar, quero ter você, sem você não dá Volta pra mim, vem me amar, quero ter você, sem você não dá Não dá, não dá Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Não dá, não dá, sem você não dá Não sei viver mais sem você, me tirei dessa solidão Porque você me faz sofrer, me faz sofrer Só machucou meu coração, não sei viver mais sem você Sem você, me tirei dessa solidão Porque você me faz sofrer, me faz sofrer Só machucou meu coração, volta pra mim Vem me amar, quero ter você, sem você não dá Volta pra mim, vem me amar, quero ter você, sem você não dá Não dá, não dá, 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 sem você não dá Portal Falações do Mazeia, CS4